Oi gente, esse é mais um vídeo do canal Grouchly. Nós fomos outro dia com os meninos e com o pai deles no kart em Campinas, dentro do Shopping Dom Pedro. Esse kart é elétrico, ele é permitido para as crianças. As crianças têm que ter 1,30m de altura. Ele não é tão barulhento como os outros, por ser elétrico. Ele é bem seguro e ele tem um limitador de velocidade. Os meninos amaram e eu espero que vocês gostem das imagens. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.